E o cartão de crédito virtual, ele pode sim se tornar obrigatório no comércio eletrônico. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre o projeto de lei 107-20 que obriga as emissoras de cartão a ter um cartão virtual. Com este projeto de lei, fica obrigado as emissoras de cartão a expedir um cartão de crédito adicional por meio virtual para poder utilizar de maneira exclusiva em transações realizadas no comércio eletrônico, seja internacional ou nacional. O autor da proposta é o deputado Ottoni de Paula, que disse que o Brasil é o maior país latino-americano que ganha dinheiro com o comércio eletrônico. Segundo a pesquisa, 36% da população brasileira está inserida no consumo digital e o cartão de crédito foi o meio de pagamento mais utilizado com 67% das transações. Para quem não sabe o que é cartão de crédito virtual, eu posso explicar. Por exemplo, eu tenho o cartão de crédito normal, aquele de plástico da Nubank. E esse cartão eu utilizo para fazer as compras nas maquininhas, no mercado, na padaria, enfim. Esse é o meu cartão oficial. Só que aqui no aplicativo do meu celular, quando eu vou fazer uma compra ali no mercado livre, uma compra em qualquer site, como Submarino, enfim, qualquer site aqui na internet, ao invés de eu utilizar o meu cartão de plástico, eu gero aqui no meu aplicativo da Nubank um cartão de crédito virtual que serve apenas para eu fazer aquela compra. Então fica muito mais seguro. Uma vez que depois que você comprou, ele vai expirar, ele vai vencer, enfim. Você só usa naquela transação ou em outras transações aqui na internet e é muito mais fácil aí. E muito mais seguro também, né? Então é uma alternativa a mais que algumas fintechs, algumas operadoras de cartão já oferecem. Só que o projeto de lei não vai tornar isso algo facultativo e sim obrigatório. Então é isso, pessoal. O cartão de crédito virtual, ele já existe. A diferença é que o projeto de lei tornaria obrigatório para todos os bancos, todas as fintechs, enfim, seria obrigatório ter a opção de cartão virtual e não facultativo como é hoje. O que você achou disso tudo aí? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado!